Oi, galera! Bem-vindos a mais um vídeo da playlist Harmonia. Hoje voltei aqui a analisar uma pequena passagem de uma música que tem muito interesse pra gente, que gosta de estudar, que quer se aprofundar nos seus estudos. E falando nisso, aí assine o meu canal youtube.com barramarizaramista. Não esqueça, faça comentários, clique no sininho, compartilhe. Por quê? Porque isso é muito importante pra que eu continue produzindo conteúdo para a sua formação musical. Veja só, peguei só um trechinho do Samba Triste, do Baden Powell e Billy Blanco. Por que eu escolhi esse trecho? Porque ele tem aqui elementos que eu costumo trabalhar muito nos meus cursos, que são justamente as questões relacionadas à escrita e ao que a função que realmente os acordes exercem no contexto musical. Por quê? Porque você precisa saber. Isso te dá autonomia pra que você saia dessa música e consiga empregar as mesmas coisas nas músicas que você vai criar. Então, vamos lá. Aqui, a peça tá em lá menor, é só o comecinho mesmo da música. Lá menor tá aqui, é o tom. E eu já começo a estranhar algumas coisas, principalmente relacionadas ao uso do diminuto, que tá aqui, ó, tem dois diminutos, um seguido ao outro. E o lá menor, que é o tom da música, só aparece aqui. Vamos dar uma ouvida assim, rapidamente, no som que isso implica, tá? Então, você tem isso, ó. Aí, logo depois, vai pra um Fá diminuto. Finalmente, cai no lá menor aqui, ó. Aí, o lá menor tá no baixo. Depois, volta. Ok? O que que isso pode trazer de interesse pra vocês? Ah, legal, o som é bacana, já entendi. Tem uma linha de baixo importante. Você viu que eu continuei? Porque a música, quando chega aqui, ela vai voltar pra essa sequência aqui. Então, veja bem, você tem um interesse muito grande, que já tá mostrado aqui pra vocês, que é um interesse de uma linha de baixo. Ó, quando ela volta, aí sim, você percebe a intenção, que era Lá, baixo em Sol, depois vai vir um Fá sustenido, um Fá, e aí vai vir um Mi, um Lá e um Ré. É só pegar a partitura da íntegra. Mas, aqui, pra mim, esses dois diminutos é o que interessa pra nosso vídeo de hoje. Primeira coisa é que sabemos que, na prática da música popular, existe, assim, um clichê, né? É uma coisa, uma aceitação de que o diminuto não tem inversão. Estruturalmente, isso não é verdade. Isso é um bullying. Qualquer acorde pode ter inversão. Porque inversão significa a nota daquele acorde que vai pro baixo. O interesse é o movimento do baixo. E, aqui, consequentemente, o acorde que tá chamado como Fá sustenido diminuto, indo pra um Fá diminuto, teriam as seguintes notas escritas a partir da sua estrutura. Fá sustenido diminuto tem Fá sustenido, Lá, Dô e Mi bemol. Fá diminuto tem Fá, Lá bemol, Dô bemol e Mi dobrado bemol. Pelo amor de Deus, né? Tô em Lá menor. Lá menor não comporta... A escala de Lá menor não comporta nota Lá bemol e muito menos Mi dobrado bemol. Esse acorde está completamente enharmonizado com essa escrita aqui. E isso faz com que, muitas vezes, você não perceba a função que ele tá exercendo e, assim, não consiga entender como você pode substituí-lo, como você pode enriquecer essa passagem. É isso que eu faço, questão, que vocês trabalhem lá comigo aí nos cursos de harmonia, entender como funciona o diminuto e como é que eu posso utilizá-lo de formas diferentes. Então, aqui, ó, esse Fá sustenido diminuto, na verdade, não é Mi bemol. A nota real enharmonizada aqui não cabe aqui fazer tudo, porque é preciso de um curso, de várias aulas para explicar essas coisas para vocês. Mas, já deixa aqui, em princípio, que esse Mi bemol, na verdade, é Ré sustenido. Quando eu vou para esse Fá diminuto, olha aí, vamos enharmonizar essas notas aqui. O Lá bemol é Sol sustenido, não é Lá bemol, pelo amor de Deus. Eu estou em Lá menor. O Dó é Si, está vendo? E o Mi dobrado bemol é Ré. O acorde é esse. Então, se eu escrever o Real diminuto, que faz sentido nessa música, é o seguinte. Esse acorde é Ré sustenido diminuto. Só que ele está com baixo em Fá sustenido. Isso pode? Sim, pode. Isso é corriqueira em música popular? Não. Então, o que eu devo fazer? Você tem que saber o que é e, para a prática da música popular, escrever a forma que o músico popular vai entender. Ré sustenido diminuto. E aqui, esse acorde, moçada, esse acorde é Sol sustenido Si, Ré Fá. Esse acorde é Sol sustenido diminuto. Na verdade, com baixo em Fá. Então, seria isso aqui. E, suposto, eu consigo entender o que esses acordes fazem aí. Se eu estou em Lá menor, esse acorde Ré sustenido está no lugar de um Si7. Esse acorde Sol sustenido diminuto está no lugar de um Mi7. Si7, dominante da dominante. Mi7, dominante e tônica. Eis aqui o segredo que envolve essa passagem. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça, compartilhe, põe seus comentários. E agora, você que quer estudar, se aprofundar nesse assunto, venha ser o meu aluno na minha sala de aula virtual com aulas ao vivo. Não perca a oportunidade. Quer saber maiores detalhes? Vai lá, visite o meu site. O endereço está na descrição desse vídeo. Te espero. Um grande beijo. Tchau. Tchau. Tchau.